Qual alimento escolher? Farelo de soja, farelo de algodão ou farelo de amendoim? Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, sou zootecnista e esse é o canal Portal da Pecuária, que tem como missão e objetivo promover o desenvolvimento da pecuária nacional através da informação. Você pode contribuir sim com esse desenvolvimento, simplesmente curtindo o vídeo, simplesmente escrevendo em nosso canal, simplesmente compartilhando essa aula com 10 pessoas, com 10 amigos, com 10 grupos ligados ao agronegócio, porque fazendo isso você vai estar contribuindo com o desenvolvimento da pecuária nacional, com o crescimento desse canal e eu serei muito grato a você. Qual alimento escolher? Farelo de soja, de algodão ou de amendoim? Eu vou te ensinar. O que é o farelo de soja, professor? É o subproduto da extração do óleo do grão de soja. É um alimento rico em proteína bruta, um alimento de alto valor biológico, é o alimento proteico mais utilizado na alimentação de bovinos, de corte, leite, suíne e aves. Então o farelo de soja é o alimento proteico padrão, é o subproduto da extração do óleo do grão de soja. O que é o farelo de algodão? É o subproduto resultante da extração do óleo do caroço de algodão. Nós temos a torta de algodão e o farelo de algodão. O farelo de algodão pode ser o farelo de algodão adicionado casca, que é o farelo de algodão com casca, que vai ter em torno de 30% de proteína bruta. E pode ser o farelo de algodão sem casca, que é o farelo de algodão com mais proteína bruta, em torno de 40% de proteína bruta. E o que é o farelo de amendoim? O farelo de amendoim é o subproduto da extração do óleo cru de amendoim. Qual a diferença de proteína bruta entre o farelo de soja, de algodão e de amendoim? Vamos lá. O farelo de soja é um alimento que vai ter em torno de 45% a 50% de proteína bruta. E um alimento rico em energia também, vai ter em torno de 81% de NDT. É um alimento rico em proteína e rico em energia. O farelo de algodão 38, que é o farelo de algodão sem casca, ele vai ter em torno de 40% de proteína bruta. E em torno de 74% de NDT, de energia, um pouco menos que o farelo de soja. O farelo de algodão 28, ele vai ter em torno de 30% de proteína bruta. É o farelo de algodão com casca. Por isso que ele tem menos energia, ele vai ter em torno de 70% de NDT. Tem menos proteína e menos energia. Vem adicionado as cascas nele. Por isso que ele tem menos proteína. E eu tenho o farelo de amendoim, que vai ter em torno de 48% de proteína bruta. Um bom teor de proteína bruta, muito semelhante ao farelo de soja. E vai ter um bom teor de energia também, em torno de 77% de NDT. Então temos três alimentos aí. Farelo de soja, quatro. Farelo de soja, farelo de amendoim 28, farelo de algodão 28, farelo de algodão 38 e farelo de amendoim. Qual eu escolhi? Qual é a melhor? Então eu tenho aqui, você fez a cotação de preço. O farelo de soja está R$ 1.400 a tonelada. O de algodão está R$ 850 a tonelada. E o farelo de amendoim está R$ 1.300 a tonelada. Então você tem aqui o preço do farelo de soja R$ 1,40. O de algodão R$ 0,85 o quilo. O de amendoim R$ 1,30. Eu vou te ensinar a fazer o cálculo aqui, para você descobrir como calcular o preço do quilo da proteína desses alimentos. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou achar o preço reais por quilo de matéria seca. Depois eu vou falar qual você vai escolher e qual que é melhor. Para achar o preço reais por quilo de matéria seca, eu vou pegar o preço do farelo de soja, reais por quilo. E vou dividir pelo teor de matéria seca do farelo de soja, que é 90%. Então 1,4 dividido por 90%. O preço do quilo da matéria seca do farelo de soja é 1,55. Vou pegar o preço do farelo de algodão, que é R$ 0,85, e vou dividir pela matéria seca do algodão, que é 90%. R$ 0,85 dividido por 90%. O preço é R$ 0,94 o quilo do farelo de algodão. Esse aqui é o farelo de algodão R$ 0,38. E o farelo de amendoim está 1,30. Ele tem 90% de matéria seca. 1,30 dividido por 90%. 1,44 o quilo da matéria seca. Agora eu quero saber o preço reais por quilo de proteína, para poder comparar os três. Olha lá, eu vou pegar o preço por quilo de matéria seca e vou dividir pelo teor de proteína bruta de cada alimento. Então aqui, o farelo de soja é 1,55, divide por 50% de proteína bruta, vai dar 3,1. Então o preço do quilo da proteína do farelo de soja é R$ 3,10. Mesma coisa fácil com o farelo de algodão. R$ 0,94 o quilo, dividido pelo teor de proteína bruta do farelo de algodão, que é 38%. Deu R$ 2,47. O preço do quilo da proteína bruta do farelo de algodão é R$ 2,47. E o farelo de amendoim, que é 1,44, dividido por 48%, deu R$ 3. Então nessa avaliação aqui, o mais barato, a proteína mais barata, continua sendo o farelo de algodão. O farelo de algodão é o alimento mais barato reais por quilo, mais barato reais por quilo, mais barato reais por quilo de matéria seca. E tem a proteína mais barata. Então, se você quer fazer um proteinado, você pode substituir, nesse caso aqui, você escolheu o farelo de algodão. Pessoal, eu quero fazer um proteinado. Qual desses três eu escolho? O farelo de algodão. Por quê? Está mais barato. Eu vou dar para animal em recria. Pessoal, o farelo de algodão tem algum problema? Ele tem o gossipol. O gossipol afeta qual animal? O animal novo, o bezerro. Você não pode usar o farelo de algodão para creep feeding. Então, se for para creep feeding, você não vai usar o farelo de algodão. Pessoal, eu posso dar para vaca de leite? Pode. Eu posso dar para animal em recria? Pode. Pode usar em confinamento? Pode. Posso usar para reprodutor? Não. O farelo de algodão tem gossipol e causa infertilidade temporária nos reprodutores. Então, para reprodutor e para bezerro, não usa o farelo de algodão. Mas para proteinado, para recria, para confinamento, para engorda, para semi-confinamento, de vaca, de novilha, de boi, para vaca de leite, pode usar. Então, nesse caso aqui, a opção seria escolher pelo farelo de algodão. Ele está mais barato. Tanto reais por quilo de preço, reais por quilo de matéria seca, como reais por quilo de proteína bruta. Proteína é mais barata, 2,47. Professor, e o farelo de soja é bom? É ótimo. Você pode usar ele para qualquer categoria. Você pode usar o farelo de soja para creep feeding, pode usar o farelo de soja para touro reprodutor, pode usar para vaca de leite, para gado de corte, para confinamento, para semi-confinamento. Mas nesse caso aqui, ele teve a proteína mais cara que o do farelo de algodão. Então, eu optaria pelo farelo de algodão para animais em recria e para engorda. E o farelo de amendoim, professor? É o segundo mais barato, 3 reais. Então, seria a segunda opção mais barata, o farelo de amendoim. Se bem que está muito próximo do preço do farelo da soja. Professor, o farelo de amendoim tem algum problema? Tem. Ele pode vir contaminado com micotoxinas, que são principalmente aflatoxinas. São micotoxinas produzidas por fungos, que desenvolvem no grão de amendoim. Então, quando comprar farelo de amendoim, tem que observar essa contaminação, o teor de micotoxina, de aflatoxina. Porque a aflatoxina, além dela ser tóxica para os animais, principalmente para bezerros, animais novos, ela pode causar inclusive a morte desses animais. Além de ser tóxica para os animais, essas aflatoxinas podem sair no leite, podem contaminar o leite. E o ser humano, ao ingerir esse leite com aflatoxina, pode se contaminar também com essa toxina. Mas, se o farelo de amendoim não estiver contaminado, ou estiver com os níveis adequados de aflatoxina, tranquilo, pode fornecer para qualquer categoria animal, sem limitação. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Qual escolher? Qual alimento você escolheria? Nesse caso aqui, escolheria o farelo de algodão mesmo, porque ele está mais barato. Se fosse para a Crepe Feeding, teria que ser o farelo de soja. Eu escolheria o farelo de soja, está quase o mesmo preço do farelo de amendoim. E o farelo de soja, por ser melhor, está quase o mesmo preço do farelo de amendoim, eu escolheria o farelo de soja, porque o farelo de amendoim ainda tem o risco de vir contaminado com aflatoxinas. Pessoal, o farelo de amendoim é ruim? Não, não é ruim. Mas, tem que observar essa questão das aflatoxinas, que é um problema que ocorre no amendoim. Inclusive, para a alimentação humana. Você que consome muito amendoim, pode ser um problema, inclusive, para a alimentação humana. Os problemas da aflatoxina, está bom? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Se esse conteúdo foi útil para você, chegou a hora de você mostrar sua gratidão. Como? Só curtir o vídeo, inscrever no canal, compartilhar essa aula, deixar seu comentário aqui embaixo. Você vai ajudar no crescimento desse canal, está bom? Um abraço, que Deus abençoe abundantemente sua vida, sua casa, seu lar, sua família, sua fazenda. Que você venha prosperar aqui na Terra, sabe por quê? Porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço e até a próxima aula. Um abraço e até a próxima aula.